Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, ó, hoje o vídeo de hoje vai mostrando umas coisas que eu fiz com encomenda, é pra junho, na Rio Grande do Norte, na região de Rio Grande do Norte, ele vai dizer o nome da cidade ainda, o endereço e tudo, a gente tem que enviar pros Correios, eu já temperei ela aqui, eu fiz um acabamentozinho, deixei ela meio grosseira mesmo, porque isso aqui é pra trabalhar, não é pra ficar exposto, né, olha como ela tá, ó, a pessoa percebe que ela tá bem afiada, quando a pessoa passa o dedo, que ela fica enganchando o dedinho assim, vamos cortar uns pedacinho de pau aqui ainda, agora é pra gente ver, né, ó, isso aqui é, esse pau aqui é, como é que chama, é, arueira, arueira braba, é duro, é uma madeira bem dura mesmo, ó o corte dela, ela ficou uma foice, não foi tão dura pra, pra ser amolada, afiada, nem é tão mole também, porque se a pessoa deixar ela muito dura, ela fica cortando bem, mas quando cega não tem que ganhar mole, não consegue afiar mais, né, fica muito difícil de afiar, aí, a gente tem que fazer no meio termo, nem dura demais, pra não tá, nem quebrando, nem, nem, fica muito difícil de amolar, e também não pode ser muito fininha também, muito molinha também não, ó, isso aqui é a jurema branca, a jurema branca, essa aqui é dura, a dureza dela é igual a outra mesmo, na preta, ó, pra vocês verem, deixa eu limpar aqui ó, o corte, primeiro corte dela também, devido que ela afiar muito com a esmelhadeira, ela pode ficar, é, um pouco arranhenta, que nem o pessoal dele, aqui ó, mas ó, vamos cortar esse, nesse oito, eu tava cortando isso aqui, na minha região é conhecido como rabo de cavalo, é o nome do pau, é porque ele é trançado demais, é bem duro também, aqui é porque é a, é a classe, ele é bem, ele é bem resistente, não racha, não tem quem racha isso aqui e não racha, não, porque ela não racha não olha aí pessoal como é a madeira dura o pessoal chama de rabo de cavalo na minha região não sei o nome específico dessa madeira não ela é uma madeira bem bem compactada mesmo as camadas dela fiquei até cansada agora olha aqui pessoal como ela ficou depois de a gente ter trabalhado e cortado essa cordura estão vendo vamos mudar para a outra para nós ver como é que a outra ficou olha pessoal não é a mesma coisa não já desencabei a que eu estava cortando era essa agora essa daqui é um pouquinho maior ela tem alguns centímetros maior a diferença é pouca mas agora vamos testar essa daqui essa grandona para ver como é que ela se comporta né eu ainda não testei também não estou fazendo os primeiros testes agora se não prestar é ao vivo eu acho que não prestou não olha o corte pessoal corte bem lisinho essa madeira aqui ela é é meia dura eu vou experimentar no facão aqui olha o facão está bem afiadinho apesar do que o facão acabou ele está bem afiado ele está bem afiado ele está bem afiado porque demora mais porque não tem peso né dá para ver sim olha pessoal aqui aqui eu vou enviar por os correios mas é a primeira vez que eu estou fazendo o envio dessas coisas para o correio eu também não vou saber os valores ainda não não sei o valor que fica para a região nenhuma eu sei que nós vamos enviar se Deus quiser agora o valor que vai sair a gente só sabe quando enviar isso daqui a gente sabe e como é feito né vou cortar mais pózinha aqui para vocês terem uma ideia não corta ela aqui é o mesmo nó não está amarrado nós vamos cortar a corda né olha aqui também pessoal como ficou o corte é porque essa madeira tem uma foca bem pertinho aqui ela tem tipo um é trançada a madeira a fibra mas olha aí como a foicinha está ó afiada do mesmo jeito e outro segredo também pessoal que eu ia contar a vocês segredo não é macete né ela tem esse lugarzinho aqui para botar o prego geralmente eu gosto de botar um parafuso mas quem quiser botar um prego também bota para não voar e outra questão também o cabo vocês com medo de caçar um cabo mais reto possível porque se o cabo fica mal encabado tem muita gente que bota assim no dedo no dedo assim mas isso aqui no dedo isso aqui vai depender do peso da foice tem gente tem gente que bota isso ó a foice ficou desalinhada o alinhamento do 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 depende do da foice ó do peso olha ó aí ficou alinhadozinho mas aqui está dependendo muito do peso da foice do peso do cabo isso aqui não vale nada não o negócio ela fica reta o mais possível só que é um cabo do mato mesmo eu só fiz ele para colocar nessa foice só para fazer os testes para fazer os testes nele aqui ó é não deixar também essa partezinha aqui pessoal passando aqui para frente nem tem muita gente que deixa aqui para frente porque se um pau ele entrar por aqui um fiapo de madeira pode quebrar a foice aqui muita gente diz ah se você botar ele maior ele fica mais resistente a a foice fica por um lado que nem o pessoal está pensando mas é mais perigoso quebrar ela de que ajudar é eu acho que deu para vocês entenderem a gente hoje mesmo eu fiz um bocado de ferramenta está ali no chão ó mostra aqui ó mudando de assunto aqui para o mesmo assunto foi feito hoje foi feito aqui ó no caso de que foi feita porque eu só utilizei o oi dela aqui eu só utilizei esse oi isso aqui é de bengala de moto eu utilizei o oi e fiz ó três inchadas três xibancas do ajeitei umas foice ajeitei outras coisinhas mas o que eu fiz hoje até meio dia foi isso essas coisinhas porque também eu estou com marteleta elétrica depois eu vou mostrar até a vocês o marteleta de bater ferramenta e foi outra coisa que eu fiz também que ajuda bastante pessoal e o vídeo vai ficando por aqui para não ficar um vídeo muito longo porque fica um vídeo cansativo muito comprido é só vocês se gostarem desse conteúdo deixem o like se não for inscrito no canal se inscrevam ative o sininho de notificações no nosso canal aqui a gente tem triciclo tem roda d'água tem peneira elétrica tudo caseiro eu vou postar mais vídeos de outras coisas ainda se Deus quiser deu umas passadinhas nos canais parceiros caminhos do agreste do manuel do manuel que é o manuel FN antigamente Ageu Motos Triunfo Livio Freitas Natureza Sertaneja Extremes Barros e o bichinho do mata porque o pessoal mudaram o nome dos canais aí eu fico perdido aqui mas se vocês querem dar uma passadinha lá nos canais conferir se gostar de alguma coisa dessa aí se inscreve se não pelo menos passou para ver fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser